Hallad pode quebrar recorde de Cristiano Ronaldo. Destaque no futebol mundial, Hallad começou com tudo a atual temporada. O atacante norueguês já marcou 7 gols em 3 partidas pela Premier League. No sábado 31, o jogador marcou mais um hat-trick na vitória do Manchester City por 3 a 1 em cima do West Ham. Hallad pode quebrar recorde de Cristiano Ronaldo nas próximas partidas. O artilheiro isolado da competição até o momento, o centroavante chegou a 70 gols em 69 partidas na Premier League. Pelo clube inglês, com direito a 8 hat-tricks. Além disso, Hallad é o quarto jogador que mais de vezes marcou 3 gols em uma mesma partida na história da competição. E o atacante não para de impressionar. Em campos e os números, ele pode quebrar um recorde de Cristiano Ronaldo nos próximos jogos. Se tornar o jogador a alcançar 100 gols mais rápido por um clube. Pelo Manchester City, Hallad balançou as redes 97 vezes em 102 partidas. O português, por sua vez, atingiu a marca em 105 jogos pelo Real Madrid. Ou seja, o norueguês precisa balançar as redes mais 3 vezes só nos próximos dois compromissos do clube. Inglês para atingir a marca. Dessa forma, o atacante pode quebrar o recorde nos próximos jogos do Manchester City. Depois da paralisação para a data FIFA, a equipe enfrentará o Brentford. Olha, dá para quebrar, né? No dia 14 de setembro. Dá, mas não é tão fácil assim, né? Pelo campeonato inglês. Depois, o clube inglês estreia na Champions League contra a Inter de Milão. Ele quebra esse recorde fácil. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vocês acham que Hallad vai quebrar esse recorde de Cristiano Ronaldo? Use espaço de comentário para você deixar a sua opinião no seu comentário.